O dia nesta terça-feira conheceu com temperatura relativamente amena, mas a previsão é de tempo abafado e sem chuvas até o fim de semana. Somente na segunda-feira o estado poderá ter uma trégua na onda de calor. Além do desconforto, o período é de alerta para evitar os males do clima, que aumentam até 30% a busca pelas emergências. Serão pelo menos seis dias de muito sol, com temperaturas máximas acima dos 30 graus em todo o estado, podendo chegar até 40 graus. Por enquanto, as noites e manhãs ainda estão mais amenas, mas o abafamento com o aumento da umidade vai se intensificar para o final de semana. A umidade vai estar alta, então a sensação de abafamento, sensação de desconforto vai aumentar. E aí sim, poderemos ter realmente temperaturas em torno de 40 graus em algumas áreas do estado, principalmente no final de semana. Imagina quem trabalha direto, com o sol a pino. Termina o dia como? Esgotado, como todo mundo, né? É que o calor exige mais do organismo, que trabalha para manter equilibrada a temperatura do corpo. Além da desidratação causada pelo suor, as mucosas ficam ressecadas e a pressão arterial alterada. Os vasos sanguíneos tendem a se dilatar, a aumentar de tamanho, e com isso a pressão fica mais baixa. Então é muito comum as pessoas terem queda de pressão, pessoas que já têm problema cardíaco, ficam mais propensas a desenvolver alguma complicação por causa dessa baixa de pressão, dessa alteração do sistema vascular.